Aqui, olha Ana Clara, come Toma Ana Clara Olha o vídeo Oi Oi Não entendi Boa Não entendi o que é? Vamos lá lá A ganha da mãe Ais 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 Oi Ais Ais Vai Um clone Diga ninho Manda esse adiante Moisés Eu vou tirar agora Manda, eu vou te mandar Manda, eu vou te mandar Manda, eu vou te mandar